Fala galera, beleza? Eu sou Diego Araújo e você está assistindo o canal Desbrava Rio E hoje vamos falar sobre, ó, facas As laminas, as facas que eu tenho e as novas facas que eu adquiri agora em 2019 Não sai daí e se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação, curta o vídeo E aproveita e segue a rede também nas nossas redes sociais Hoje vai ser um pouco complicado para eu poder gravar os vídeos Porque como vocês podem ver, eu estou com uma tipóia aqui Estou com o ombro lesionado, então não posso ficar mexendo esse braço Mas vai dar para me mostrar aqui para vocês algumas das facas que eu tenho Esse vídeo eu estou gravando porque o Fernando da área Z Me marcou em uma tag para mostrar as minhas facas de 2019 Então eu aproveitei, como eu não tenho muito, eu tenho apenas 18 lâminas Para mostrar logo todas elas e focar também nas que eu adquiri esse ano Essa tag deu início com o canal Lado R Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do canal do Fernando da área Z Que foi quem me marcou O canal do Lado R, que foi quem começou a tag Um canal que eu vou marcar Vocês vão ter que ficar até o final aí Para poder saber quem eu vou marcar Para poder mostrar as lâminas dele Aqui é uma pessoa que eu marquei Que tem cada lâmina aqui, ó Top de linha, ok? Então vamos lá Para começar, eu quero falar aqui Eu vou mostrar para vocês Essa lâmina aqui, ó Que na realidade é um punhal Essa Essa pequenininha aqui, que é um camivete E olha essa minúscula aqui, ó Que também corta, tá? Ela é pequenininha, ó Mas é a corta, hein? Essas três lâminas aqui Eu herdei da minha avó Quando ela faleceu, ela tinha essas facas Não sei porque minha avó usava Guardava essas facas Mas ela tinha essas facas Eu acredito eu que tenha sido do meu bisavô Mas Qualquer dia eu vou perguntar Às minhas outras tias Para confirmar isso Mas deixou de herança aí para mim Essas facas aí Aqui tem também A minha primeira lâmina Minha primeira faca Aqui também tem um vídeo aqui no canal No qual eu já mostrei ela Que é uma fiche da Tramontina Essa faca aqui é Pô, é bem conhecida Muita gente tem dela Infelizmente eu não tenho uma faca Daquelas que vocês Provavelmente Estavam esperando aí Como uma BK9 Uma BK da vida aí Mas eu tenho boas lâminas aqui Que já me ajudaram muito Me quebraram em vontade Uma vez eu escutei E me lembro de quem Que é a melhor ferramenta Que existe Aquela que você tem E que você usa E não te deixa na mão E eu acredito nisso Outra lâmina aqui Bem antiga que eu tenho É esse canivete aqui Tipo canivete suíço, né? Pensando que não é Vitorimoxi Parece um pouco Mas não é Esse canivete aqui Eu achei quando eu era pequeno Na rua E vem com ele até hoje Tá bem verrujado Bem desgastado Mas eu venho tentando Fazer uma manutençãozinha Para poder botar ele em uso Novamente E a faca que eu vim usando Há algum tempo Por último Era essa daqui Uma Mundial Que eu até mandei gravar aqui Do lado Dos Brava Rio Um amigo meu fez Que eu gravou aqui na madeira Ficou bem fraquinha Mas ficou legal Gostei Tá vendo? Ela é boa Bem Ela é bem legal Essa faca aqui é muito boa Não é ruim Embora não seja uma faca Que a lâmina vai aguentar Tanta pancada Tanto que já tem alguns dentes Aqui Eu já fiz vários outros dentes nela E depois tive que tirar É claro Mas me ajudou muito Mas vamos lá Vamos falar sobre as lâminas Que eu adquiri Este ano 2019 No caso Dessas daqui Foram quatro lâminas Que eu adquiri Este ano Uma dessas É esse Pequeno Vitorinox Aqui Pequenininho Que ele Como se fosse um chaveiro Esse mini Vitorinox Que você pode usar Ele como chaveiro Ele é muito útil Ele vem com uma lâmina Uma lixa Uma tesoura Que é bem Bem funcional mesmo E uma pinça Tudo é claro Tamanho bem reduzido Para poder caber Num chaveiro Aqui Adquiri também Este ano Um outro Vitorinox Agora esse sim Maior Que é um Um dos mais comuns Que tem Em breve Estarei fazendo um vídeo Só sobre o canivete Vitorinox Se vocês tiverem interesse Já deixa aqui embaixo Na descrição Que eu vou estar preparando Esse vídeo para vocês Esse Vitorinox Ele é composto Com duas laminas Ele não vem com a serrinha Mas vem também Com um gancho Tesoura Chave de fenda Philips Ele é bem útil E vem com furador de couro Também Ah, queria mostrar aqui Para vocês também Essa daqui A Mamba Negra Do Fábio Facas Essa faca aqui Eu ganhei Do amigo Batata Lá do canal Guia do Sobrevivente Participei de um sorteio Que ele fez Numa live E acabei sendo Sorteado A Mamba Negra A outra faca Que eu ganhei Outra lâmina Canivete Na realidade Que eu ganhei Foi esse daqui Foi esse daqui Esse daqui Bem estiloso Tá vendo Bem personalizado Eu ganhei de presente De aniversário Da Carol Minha noiva E ele é bem interessante Ele é quase Um multiturno Esse canivete Apesar do design Dele bem Arrojado E diferente Ele é bem útil Esse quebra vidro Ele funciona É bem resistente Assim como Esse abridor de garrafa E o mosquetão Também é bem funcional Que é claro Que você não vai fazer Um rapel Com esse mosquetão Mas dá para você Usar pendurando Bastante coisas Tem a chave Philips E uma chave de fenda Que você pode usar Também Como um raspador Ele vem com a inclinação Um pouco acentuada A lâmina também É de fácil retirada Da guarda Você consegue tirar Apenas usando um dedo E embora Tenha a parte Do mosquetão A guarda Não é ruim Você tem uma empunhadura Boa com ele Dá para você usar Pegando ele assim Todo o mosquetão Dá para você usar Ele Aqui assim Embora tenha Um mosquetão Aqui Que parece Que vai atrapalhar Na hora da pegada Mas não Dá uma Não atrapalha Não atrapalha Dá para você fazer Bons trabalhos Essa curva Aqui também Ajuda bastante Esse canivete Aqui Eu estou usando Ele agora No meu EDC No meu EDC Que eu uso Ele todos os dias Está aqui E para finalizar Eu quero mostrar Para vocês Mais uma vez A faca Booster Que foi a faca Que eu e o Daniel Da cutelaria Crack Idealizamos Ela está aqui A gente idealizamos Ela junto Conversamos sobre Alguns aspectos Que uma boa faca Ideal para a Booster O F deveria ter E ele Desenvolveu Essa faca Aqui A faca Booster Já tem Dois vídeos Aqui no canal Mostrando um pouco Dela Mas eu vou falar Também um pouco Desse quebra crânio Que tem aqui Que é bem firme E realmente Quebra o que tiver Que bater Ela tem 5mm De espessura De dorso E a lâmina Está cortando Muito Você pode usar Ela para entalhar Fazer feather stick Usar Raspar Uma pederneira Ela tem um peso Muito bom Você pode estar Acompanhando o vídeo Dela De teste Olhando aqui Nos cards Ok Essa faca Aqui eu já Testei algumas vezes Tem um vídeo Aqui na descrição E um teste Que eu fiz Aqui no quintal Mesmo aqui de casa Cortando algumas madeiras Madeiras fortes Madeiras Compactas Uma perna de 3 Bem maciça Pesada E ela se saiu Muito bem Inclusive No UPU Eu botei Até no Acho que foi No terceiro vídeo Que eu postei Do UPU Tem o Paulo No momento Usando Essa faca Aqui Fazendo um pequeno Teste Lá No acampamento Do João Carmo Lá de Portugal E outra pessoa Que também Que viu E gostou Bastante Em breve Vai estar O vídeo Aqui no canal Foi Juliano Tolioli Ele viu E olha Que o cara Saca muito De Bushcraft Então o cara Vai falar Que é uma faca Boa Então porque Realmente Ela é Ok E essa É apenas A 01 É o protótipo Ela ainda vai Sofrer algumas alterações Para melhorar Ainda mais Ok Então galera Essas são As minhas Lâminas Essas são As minhas Facas Mostrei Essas 4 lâminas Que eu adquiri Agora em 2019 Pretendo Quem sabe Adquirir mais Aí No decorrer Do ano Adquirir mais Algumas Lâminas E se você Ficou curioso Em alguma Dessa lâmina Aqui Quer saber Um pouco mais Sobre cada Uma delas Aqui Então deixa Aqui embaixo No comentário Entra aí No privado Ou então Deixa nos comentários Qual é a faga Que você Quer saber mais Se é essa Mundial Tramontina Se bem que A Tramontina Já tem um vídeo Aqui como eu falei Mas tem esse canivete Aqui da Guepardo Que é bem legal Também Eu uso bastante Tem essa daqui Que eu já fiz Já um review Dela Desse canivete Aqui Que a lâmina É tanto E agora Que você assistiu Esse vídeo Viu as minhas Lâminas Eu vou te convidar Para você Ir no canal Conduta EDC Eu pensei bem Em quem Eu ia marcar Nessa tag E não teria Uma pessoa melhor Para indicar Para vocês Irem lá Conhecer as lâminas Dele Do que O Gilson Do canal Conduta EDC Porque o cara Saca muito Sobre EDC E lâmina Ele tem Várias lâminas Bem legal Que eu já vi Nos vídeos Que ele faz Review Então te aconselho Dá um pulinho Lá no canal Dele Se inscreve Lá também Que é bem legal Você vai gostar Eu vou ficando Por aqui Melhorar um pouco Do meu ombro Para poder fazer Voltar a fazer Minhas aventuras E o meu Amigo Biri Contigo Já está aqui Já avisando Que o vídeo Já está ficando longo Até o próximo vídeo Até a próxima aventura Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma